Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa e eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as 5 primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ei, Coringa, onde você tá indo assim? Arlequina, é o seguinte, agora eu tô numa nova jornada, eu vou acampar com a natureza. Ai, Coringa, que legal, eu também posso ir? Não, Arlequina, você não pode ir dessa vez não, porque é uma coisa individual. Eu vou ficar meditando lá na natureza, eu vou me conectar com a natureza, a natureza do meu interior. É o quê? Se conectar com a natureza? Desde quando você gosta disso, Coringa? Você odeia bicho, mosquito, não tô te entendendo. Pois é, Arlequina, mas aí eu parei pra perceber que essas coisas são naturais da vida, sabe? Os mosquitos, os bichinhos, e agora eu vou me conectar com eles, com todo mundo. Tomara, Coringa, que tem um monte de bicho lá e você não consiga ficar, só porque você não quer me levar. Ah, que bicho, Arlequina, isso aí é só história, mas eu já falei, eu tô indo pra me conectar com eles. Se aparecer, eu converso com eles, eu não tenho mais medo não. Agora deixa eu ir que senão eu vou me atrasar, ainda tem que montar essa barraca aqui lá, tchau. Vai, vai mesmo, Coringa, se acontecer alguma coisa, não me chama não, hein? Não vai acontecer, Arlequina, tchau, tchau, fica aí, tá? Depois te manda mensagem... Ah, não, olha, nem me manda mensagem que eu vou estar sem celular, tá? Tá bom, então. Tchau. Ah, tá, até parece, se o Coringa tá achando que eu vou deixar ele de boa sem mim, ele tá muito enganado. Acho que enfim cheguei, eu vou acampar, vai ser aqui mesmo. A natureza é linda, agora, como é que monta isso? Já sei, vou começar, né? Igual nos filmes, o pessoal joga a mochila e começa. Agora, por onde? Cadê o manual? Acho que tem que tirar isso aqui, né? Olha, talvez seja um pouco mais difícil do que eu pensei. Nossa, não podia só apertar um botão e levantar? Que droga. Não, 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 mas nada vai tirar minha paz, eu vou conseguir. Caramba, por que eu não deixei a Arlequina vir comigo? Pera aí. Só falta essa, vai! Foi! Pronto, eu consegui! Agora, finalmente, eu posso me conectar com a natureza. Olha só, cara, que legal. Agora, eu posso ficar aqui e começar a meditar. Ah, minha mochila ficou ali do lado de fora. Caramba, que fome. Mas eu nem trouxe nada pra comer. Caraca. Nossa, quanto mosquito! Cadê o repelente? Pera aí, eu tenho que ter trago. É o quê? Eu não acredito que eu esqueci o repelente. Não, mas como eu quero me conectar com a natureza, eu não vou me importar com esses mosquitinhos. Por mais que eles levem todo o meu sangue. Já demorei pra poder montar essa barraca. Agora chegou a minha hora da meditação. Vamos lá. Que barulho é esse? Eu acho que eu vou trancar. Que isso? Isso é bicho! Eu não vou descer pra ver, não. Eu vou me trancar aqui dentro. Pessoal, eu tô morrendo de medo. Eu tô aqui acampando, mas acho que tem algum bicho do lado de fora. Bora, vai embora. Eu acho que se eu fizer um barulho de bicho, ele vai embora. Ai, caramba, vai derrubar minha barraca. Sai, sai daqui. Sai, sai, sai daqui. Socorro, gente, socorro. Eu acho que já passou. Ah, deveria ser algum urso, alguma coisa assim. Mas eu não tenho medo, pois eu vim acampar. Eu já disse que nada vai tirar minha paz. Eu vou voltar a meditar. Isso é barulho de cobra? Caramba, mas é que eu pesquisei e falava que não tinha cobra. Sai, psst, psst. Eu não tenho nada pra me defender. Sai daqui, sai, psst. Vai pra longe. Olha só o barulho de cobra. Eu morro de medo de cobra. Eu vou me trancar de novo. Veja essa barraca velha. Caramba, eu não trouxe nada pra comer. Já tô ficando enjoado disso. Mas quer saber, pra passar minha fome, eu vou tirar um cochilo. Eu vou fazer a minha mochila de travesseiro. É isso aí. Agora eu vou tirar um descanso. Ai, nada vai me abalar. Ai, minha visão daqui é linda. Olha, eu vejo as árvores. Ah, é? O Coringa ainda não desistiu. Ele tá até dormindo. Mas agora ele vai ver só. Eu vou arrumar alguma coisa pra acabar com essa graça dele. Já que ele demorou tanto tempo pra montar essa barraca, eu vou desmontar tudo agora. Ah, ah, o que que tá acontecendo? Socorro! Ai, algum bicho me pegou. Ai, caramba. Eu não acredito nisso. Socorro! Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Caramba, o que que aconteceu? Eu vou embora. Coringa, já voltou? Já voltei, Helequine. Eu nunca mais invento de acampar. Eu falei, né, Coringa? Se tivesse me levado, tudo teria dado certo. Eu sei que eu nunca mais faço isso. Que ideia de doido. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolar. Ei, quem tá me ligando mesmo é o Tik Tok. Alô? Alô, Homem-Aranha? Tá tendo um sequestro aqui. Sequestro? Aonde? É, é, aqui na Praça Central. E quem que é a vítima? A vítima é uma velhinha. Uma velhinha. Tá bom, tô indo. Tá bom, Homem-Aranha. Vem logo porque ele vai acabar matando ela. Tá bem meidinho. O sol desse. O que que a velha tá fazendo na rua? Agora eu quero ver que Homem-Aranha já já vai chegar. Ei, mãe, cadê meu uniforme? Tá lavando porque você não lava. Esse uniforme tava podre. Cheio de terça. Se eu não lavar, ninguém lava. Ah, quer saber? Eu vou assim mesmo, então. Se eu fosse você, eu me soltava porque Homem-Aranha já vai chegar. Assim não vai ter como não, não vai ter jeito não. Eu vou ter que chamar o Uber procurando motorista. Ah, caraca, 10 minutos esperando, ninguém aceita. Ninguém quer trabalhar hoje. Vou ter que ir andando nesse sal salvar o mundo. Ele já já vai chegar. Nunca vi também ser sequestrado. Meio dia, meio dia eu tenho que sair de casa pra poder vir salvar o mundo. Olha o picolé. Ih, tá vendendo picolé? Ei, meu senhor, tá muito calor. Me dá um picolé aí. Claro, Homem-Aranha, aqui ó, 20 reais. Como é que o senhor vai cobrar de mim um super-herói? Tô indo salvar o mundo agora e você vai cobrar de mim. Cada um com o seu trabalho, meu amigo. Você tá indo salvar o mundo, eu tenho criança em casa. Olha só, só vou comprar porque tá muito calor. Picolé de 20 reais, eu nunca vi isso na minha vida, me dá? Obrigado. Se a gente for só perder tempo salvando o mundo, a gente não vive. Vou comer o picolézinho sim, ninguém mandou ela ser sequestrada agora. Olha, eu tô te dando a última chance. Me solta que o Homem-Aranha tá vindo, eu sei que ele tá vindo. Ih, caraca, Maruzinha, aquele ali não é o Homem-de-Formiga? Nossa, Elisa, como você é burra, aquele ali não é o Homem-Formiga não, é o Homem-de-Ferro. E o Homem-de-Ferro o quê, galera? É o Homem-de-Formiga, você não tá vendo não? É o Homem-de-Ferro, eu tô falando. Eu conheço ele. O Homem-de-Formiga, eu posso tirar um foto com você? Sou teu fã. Poxa, se eu fosse o senhor me soltar, vai ficar ruim pra você, ele mata mesmo. Eu também mato, senhora. Oi, minha senhora, demorei, mas eu cheguei. Tô aqui, cheguei, vivo. Cadê, cadê o sequestro? Ah, agora você chega, né, Homem-Aranha? Depois que o cara me sequestrou aqui, levou minhas bolsas, roubou todo mundo aqui, você chega. Ué, já acabou, já foi? Já... Ah, é bom você correr. Ih, deu ruim. É o quê? A Mulher Maravilha ganhou um buquê gigante? Nossa, ela tá com o pretendente novo. Ai, o Coringa nunca me dá nada. Ele é um monte de vaca, nunca me dá nada, nem um presente. Nossa, que buquê lindo, eu queria um. Caramba. Ué, eu não tô esperando ninguém. Ai, deve ser alguma visita inconveniente. Ai, que palhaçada, não era ninguém. É só pra fazer eu perder meu tempo mesmo. Caramba, de novo isso? Olha, deve ser alguma criança que tá apertando minha campainha e saindo correndo. Ai, de novo isso. Eu tô perdendo minha paciência com essas crianças. Se eu descobrir quem é, eu vou pegar. Ai, eu não acredito nisso. Quem é que tá batendo aqui toda hora? Ah, eu não acredito nisso. Uma caixa? E tá até pesada. Mas eu não pedi nada. Eu vou abrir pra ver o que é, né? Ai, meu Deus. Será que é uma boa ideia abrir isso aqui? E se tiver um bicho? Ai, mas eu tô muito curiosa. Ai, eu vou abrir. Peraí, tem alguma coisa escrita aqui. Um bilhete. Estou apaixonado por você. Espero que goste. Meu Deus. Quem será que tá me mandando isso? Eu sou casada. Ai, meu Deus. E agora? Não vou nem mostrar isso pro Coringa, porque se ele ver, ele vai ficar com ciúme. Mas eu vou comer esse lanche aqui. Ah, então quer dizer que eu tô arrasando corações. Eu adorei. Ai, nossa. Eu tô com a barriga cheia daquele lanche que me mandaram. Mas quem será que mandou isso, gente? Eu tô muito curiosa pra saber. Ué, de novo? Vamos lá, né? Meu Deus. Será que é mais comida? Agora eu espero que seja uma pizza. Vou lá abrir. Ursinho de pelúcia. Ai, meu Deus. Peraí. Tem outra carta aqui. Esse presente é pra você lembrar de mim. Meu Deus. Eu tenho um admirador secreto. Quem será? Meu Deus. Esses ursinhos são lindos. Eu amei esses ursinhos. Mas será que eu devo contar pro Coringa? É, eu acho melhor contar do que ele descobrir, né? Eu vou lá contar. Coringa, eu preciso te falar uma coisa. O que que foi, Requina? O que que foi? Olha só, eu tô recebendo muitas cartas e presentes. Recebi lanche. Mas, Arlequina, quem tá te mandando isso? Coringa, eu não sei quem tá me mandando. Eu acho que é o admirador secreto. Que doideira, Arlequina. E cadê o lanche? Ah, Coringa, o lanche eu tive que comer, né? Senão ia estragar. Eu vim te falar pra você não ficar com ciúmes. Eu com ciúmes? Ah, claro que não. Isso aí deve ser alguém te zoando. Mas o que que eu faço agora, Coringa? É, eu tô te zoando. Deve ser alguma criança que tá te trolando aí. Olha, se eu descobrir quem é essa criança, eu vou pegar ela. Liga pra isso, não. Tá bom, então você não vai ficar com ciúmes, né? Não, não, não. Tá tranquilo, pode ir lá. Ah, então tá bom. Ah, ainda bem que eu falei pro Coringa. Agora eu tô tranquila. Que ele não vai ficar com ciúmes de mim. Gente, mas já tão tocando a campainha de novo. Vou lá. Meu Deus, mais um presente. Ai, o que será que tem aqui dentro agora? Será que é dinheiro? Poxa, podia ser dinheiro, né? Vou abrir. É chocolate. Do meu preferido ainda. Nossa, mas como é que ele sabia? E ainda tem uma cartinha. Chega de mistérios. Me encontre no jardim. Agora eu vou saber quem é. Eu vou lá. Poxa, mas eu nem falei com o Coringa. Ah, se bem que ele nem se importou mesmo. Pelo menos eu vou ganhar presente, já que o Coringa nunca me dá nada. Cheguei. E no horário combinado. Agora o primeiro que chegar vai ser o meu admirador secreto. Eu já tô ansiosa pra descobrir quem é. Quem tá vindo ali? É o Superman? Nossa, eu não acredito. Será que é ele? Ai, meu Deus, ele me viu. Agora certeza que é ele. E tá vindo pra cá ainda. E aí, Ernequina, beleza? Tá fazendo o que aqui? Ah, Superman, até parece que você não sabe o que eu tô fazendo aqui, né? Ué, ué, mas é que eu tava vindo e eu te vi aqui. O que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando uma pessoa. Ah, tá. Não, é que eu tô indo ali no mercado. Aí eu te vi aqui, entendeu? Eu passei aqui rapidinho pra falar contigo. Ah, você tá indo no mercado? Tô, por quê? Tu achou que... Nada não, Superman. Eu vou ir lá, tá? Tá bom, tchau. Caramba, ainda bem que não era o Superman. Vai ser outra pessoa. Meu Deus, quem será que é? Já passou mais de meia hora e ele não chegou. O Batman? Ah, não acredito. Ah lá, já me viu. Ah, não. E aí, Ernequina, tá fazendo o que aqui? E aí, Batman? Eu que te pergunto, o que você tá fazendo aqui? É que eu vim pro encontro. Encontro? É, o encontro que eu marquei com a menina ali no shopping. Sendo que tá fechada ali a rua, eu tenho que dar a volta por aqui. Ah, tá lá no shopping, né? É, não é que não. Ah, então tá bom. Que bom, tchau. Valeu, depois eu vou marcar o rolê. Eu, você e Coringa. Valeu, valeu, tchau. Ah, ainda bem que não era Batman. Mas cadê, gente? Meu admirador secreto que até agora não chegou. Aham, oi, Ernequina. Coringa, o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto isso. O que você está fazendo aqui, Ernequina? Eu tô esperando uma pessoa. E eu também tô esperando uma pessoa. Ah, não. Eu acho que a pessoa que eu tô esperando já tá aqui. Coringa, eu não acredito que você era o meu admirador secreto. Ah, Ernequina, você esperava que fosse outro? Eu sou seu maior admirador secreto. Eu sou a pessoa que mais te ama nesse mundo. E trouxe até flores pra você. Eu pensei que fosse o Batman, o Superman e era você, Coringa. Eu tô aqui há mais de uma hora esperando. Por que você fez isso? Calma, Ernequina, eu só fiz isso pra te provar o quanto eu te amo. Vai me dizer que você nem desconfiou que fosse eu? Eu nem desconfiei. Eu nem desconfiei. Quem mandou tu me enganar? Mas eu não te enganei. Quem mandou tu me enganar? Mas eu não te enganei. O admirador era você. Aquilo tudo era você. Tu gostou? Eu te dei. Muito presente eu te dei. Tu me enganou? Não gostei. Aquilo tudo era você. Achei que fosse gostar dos presentes que eu te dei. Até longe botei lá pra te deixar viver. O admirador era você. Aquilo tudo era você. Tu me enganou? Não gostei. Aquilo tudo era você. Poxa, Ernequina. Então quer dizer que você não gostou? Ah, Coringa. Eu vou falar a verdade mesmo. Você me enganou? Não gostei. Você me enganou feio. Não gostei mesmo. Agora eu vou te falar por que eu fiz isso, já que você não se lembrou. Se você não sabe, hoje é nosso aniversário de casamento. A gente faz um ano de casados. Ai, Coringa, desculpa. Eu esqueci. Eu fiz questão de te dar todos os presentes que você mais gosta. Te dei chocolate, lanche, comida e até ursinho de pelúcia. Mas já vi que foi tudo em vão. Mas olha, eu amei tudo que você fez por mim, tá? Eu gostei de todos os presentes. Não existe admirador secreto melhor do que você. Ai, Ernequina, que bom então que você gostou. Eu trouxe flores pra você, olha. Muito obrigada, Coringa. De nada. Nossa, Ernequina, tá muito calor hoje. Eu não sei pra que um calor desse. Pois é, Coringa. Que saudade do inverno, nossa. Eu também. Saudade de um tempo frio, né? Chovelo assim. Nem fala. Então quer dizer que os humanos já estão sentindo falta do frio? Eu posso resolver isso rapidinho. Agora chegou minha hora. Eu vou congelar todos dessa cidade então. Já bolei o meu novo plano. Está tudo pronto. Eu vou pôr em ação. Hoje tá um calor brabo. Eu já tô todo suado. Não aguento mais isso não. Não dá pra acreditar. Sorvete de graça vamos só pegar. Mas que maravilha. Tudo vamos levar. Ernequina, olha só, cara. Sorvete de graça. Coringa, mas isso tá muito estranho. Acho melhor a gente não pegar. Que não pegar? Alguém fez boa ação e deixou aqui pra gente. É verdade, né, Coringa? Tá muito calor. Muito calor. Escolham aí. Eu vou pegar esse daqui. Vamos sentar ali pra gente comer com calma? Vamos. Nossa, Coringa. Ainda bem que a gente achou isso. A pessoa que deixou sorvete pra gente merece um beijo. Verdade. Caramba, Arnequina. Esse sorvete tava muito bom. Tava uma delícia, Coringa. Será que acabou? Não tem mais, não? Eu acho que a gente pegou já tudo. É, né? Vamos pra casa, então. Arnequina, o que é isso que é? É neve? Coringa, eu acho que é neve. Tá sentindo um clima estranho? Eu tô com muito frio. Eu tô bem. Eu tô ficando com muito frio, Arnequina. Acho que eu vou congelar, Coringa. Eu tô congelando. É neve. Isso é neve. Deu certo. Eu falei que eu poderia resolver isso muito rápido. Fica de boa, Arnequina. Já tá chegando. Eu vou te levar ali, meu amor. Coringa, onde você tá me levando? Calma, você não falou que tava entediada, que a vida tava chata? Eu vou te levar num lugar legalzão. Tá bom. Vou fazer surpresa, vamos? Vai, Coringa. Onde é que você tá me levando? Calma, Arnequina. Não precisa de pressa. Eu vou te contar agora. Um, dois, três. No parque de diversões, Coringa. Não perde tempo, Arnequina. Vamos correndo brincar agora. Bora, bora. Bora, bora. Eu tenho medo, Coringa. Pode parar com isso agora. Bora, bora. Bora, bora. Eu já estou tonta. Vamos naquele agora. Coringa, eu tô cansada. Bora, bora. Bora, bora. Eu já estou tonta. Vamos naquele agora. Coringa, eu tô cansada. Vem agora. Vem agora. Pra onde tá indo todo esse povo? Será que algo aconteceu? Mas o que é isso? Estão dando uma festa. Mas de mim acho que se esqueceram. Olha, uma iranha. Vocês me deixaram de fora. Por que ninguém me chamou, hein? Por que ninguém me chamou, hein? Isso não se faz com ninguém. Por que ninguém me chamou, hein? Por que ninguém me chamou, hein? Nem vem me procurar também. Valeu, pessoal, pela consideração. Vocês fazem as coisas assim, não chama, né? Só porque da última vez eu trouxe o frango estragado, vocês não me chamam mais. Não, Bine, foi isso não. Ninguém te esqueceu, não, cara. Aqui foi do nada. A gente nem tinha marcado, não. Mulher maravilha, não tô acreditando que tu esqueceu de mandar o convite do Miranha. Ô, Superman, você não mandou nada pra mim. Eu mandei pra Alerquina e o Coringa chamar ele. Eles que não quiseram te chamar. Eles que não chamaram você mesmo. Não, não. Ninguém mandou eu chamar o Miranha, não. Seu nome nem tava na lista. Não, não. Valeu de boa. Esqueceram de me chamar, né? Só esqueçam também de me chamar quando tiverem precisando de ajuda. Tchau. Eu não acredito que o Coringa tá com a Alerquina. Eles nem combinam. Ele vai ficar comigo. Vou separar esses dois agora Esse casal não combina, não Meu poder eu vou jogar Vai ficar apaixonado por mim, então Coringa, você tá bem? Tô falando contigo, me olha Você tá olhando pra quem? Ai, meu Deus, volta aqui agora Tu é linda, tão beiga, muito bonita Quem é essa estranha? Vem, Coringa Sai a Alerquina Tá louca, ele não te quer, menina Vamos embora, princesa Deixa ela sozinha Como assim, Coringa? Vai me deixar sozinha Eu não acredito que vai me trocar Preciso me vingar Ele não vai me trocar Se aquela menina tá achando que ela vai levar o Coringa de mim Ela tá muito enganada Eu vou lá buscar ele agora Coringa, Lady Pink, eu quero ir com a Lady Pink Vambora, Coringa, pra casa Eu vou voltar Eu quero ir com a Lady Pink Ai, Coringa, vambora pra casa Você tá completamente maluco O que ela fez com você? Eu quero ficar com a Lady Pink Coringa, você precisa voltar ao normal Eu amo a Lady Pink Ah, não, eu não tô aguentando mais Ah, Lady Pink Eu vou ter que ir atrás dela Eu tô apaixonada pela Lady Pink Ela é tão linda Olha só, garota Eu não vou aturar isso O que você fez com o Coringa? Eu não fiz nada Ele gosta de mim Não foi do nada Que ele ficou assim Por mim ele tá apaixonadinho Nem vem com essa Você fez algo sim Garota, supera Ele gosta mais de mim Você fez alguma coisa Olha como ele ficou Tenho certeza que nele Um poder você jogou Aqui só tem carinho Aqui só tem amor Para de mentir Alguma coisa tu jogou Pode desfazer O seu jogo acabou Traz ele de volta Me devolve o meu amor Ai, para com isso De mim ele gostou De mim ele gostou De mim ele gostou Garota, eu nem sei quem é você Mas você vai fazer alguma coisa Para trazer ele de volta Ah, Lequina, prazer Eu sou a Lady Pink E o Coringa se apaixona por mim Do nada Eu não fiz nada Você deve ter algum poder Você fez alguma coisa Que enfeitiçou ele Pode desfazer Se não... Tá bom, tá bom Calma, eu confesso Eu só usei um poderzinho básico Mas eu vou desfazer Vou ser bem rápido, ó Eu vou lá ver É muito bom, ele tá normal Meu Deus, que estranho O que aconteceu comigo? Nada, Coringa Você tá muito bem Vamos pra casa, vamos Você tá muito bem, né? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau